Olha lá, você vai falar amém, tá? Você fala amém. Paz de Deus, querida irmã Dade. Fala amém. Fala amém. Fala. Amém. Amém. Fala, eu sou a Sossô. E o papai vai tentar gravar aqui agora, né? Você vai ficar comportadinha? Você promete? E aí fica lá, fica lá assistindo, tá saindo a filmagem. O papai vai gravar aqui rapidinho. Eu vou fazer. O papai vai gravar aqui. 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 O papai vai gravar aqui.